Quando eu disse não, eu não te quero Tava mentindo Quando eu disse não, eu não te amo Tava fingindo Quando alguém que a gente ama vai embora De repente muda o fim da história Todo sonho se transforma em dor Pra voltar a crer no amor Demora Demora Mas não se pode mentir Para o próprio coração Não se consegue com palavras Sufocar uma paixão Mas não se pode mentir Para o próprio coração Não se consegue com palavras Sufocar uma paixão Ou não Quando a paixão que era constante Se torna gelo Você reza pra acordar No instante Do pesadelo E a gente se humilha E a gente mora Quando vê que não tem jeito A gente chora Quando o sonho se transforma em dor Pra voltar a crer no amor Demora Mas não se pode mentir Para o próprio coração Não se consegue com palavras Sufocar uma paixão Mas não se pode mentir Para o próprio coração Não se consegue com palavras Sufocar uma paixão E agora Agora Se pra voltar a crer no amor Demora E agora Agora Se pra voltar a crer no amor Demora Mas não se pode mentir Para o próprio coração Não se consegue com palavras Sufocar uma paixão Mas não se pode mentir Para o próprio coração Não se consegue com palavras Sufocar uma paixão E agora Quando eu disse não Eu não te quero Tava Mentindo